É Lulinha 25, 125 Lulinha é da gente, tô com ele, não abro mão O variador de quatro mandato saiu de Camelô pra ser variador Fiz o meu trabalho e dizia ao povo, vou voltar, vou voltar no braço do povo Porque o povo sentiu a minha falta na questão de fazer aquelas leis importantes pra Feira de Santana Perdi a eleição, mas o gabinete ficou aberto, atendendo o povo da comunidade, não fechando o gabinete O variador que se elege quatro mandato e continua morando na mesma casa, no mesmo bairro É porque gosta de povo